Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, e dessa vez não tem facecam aqui, porque eu tô correndo pelado. Vambora! Vamos, esse é o USF 2000, ou USF 2000 Adelaide. Mas é uma tentativa aqui de experimentar o Oculus Rift. Agora no R-Factor 2, esse é o carro mais sensacional do R-Factor 2. O cara adora esse carrinho aqui, então é com ele que eu vou iniciar a peleja. Ó, por dentro. E a inteligência artificial do R-Factor 2, sensacional de novo. Eu achei que, como tudo nesse simulador aqui, é um parto, eu achei que ia ser muito difícil. Estar lá, correr com o Rift, mas não foi. A única diferença é que nos outros simuladores jogos que... Ai, caramba, saco. Nos outros simuladores, barra jogos, barra defina... Caramba, velho. O que você quer chamar? Eu preciso ligar um tal de VR na Steam. Todos os outros que estão na Steam, né? Eu preciso ligar um negocinho que chama VR, porque aí ele já entende que é pra jogar com o VR. Só que no R-Factor 2, né, mano, não tem muita lógica as coisas. Se eu deixar ligado esse negócio, ele não funciona. Ele funciona como se fosse um cinema. Fica uma telona no meu olho, assim, mas em 2D mesmo, nada em 3D, nada desse jeito que eu tô correndo. Peraí. Mas aí se eu desligo o VR ali na Steam e entro no R-Factor 2, aí de boa. Aí ele entende bonitinho que eu tô correndo com óculos e fica maravilhoso. Tô com tudo no máximo, viu? Tô com tudo no máximo aqui. Eu não sei se vai ter slowdown. Acho que não. Tá tudo bonito. Bonitinho. Liso. Tá tranquilo. Pra passar esse maluco aí da frente. O carro é uma delícia de pilotar, como sempre. E tá bonito, cara. Assim, os painéis internos. Tá mais bonito que no iRacing, por exemplo. Não tá tão bonito quanto o do Assetto Corsa, que é um show à parte. Principalmente os carros mais novos. Mas tá mais bonito que no iRacing. Depois eu vou falar, fazer uma análise geral ali com o Project Cars, com o iRacing, o R-Factor 2 e o Assetto Corsa. E talvez o Race Room, Race Room Racing Experience. Eu ouvi falar que ele é muito chato pra configurar o óculos, mas eu vou tentar. Se eu conseguir, eu falo dele também. Pra fazer uma apanhada geral, o que é mais difícil, qual que é mais difícil arrumar, qual que é mais fácil, qual que é mais leve. Enfim, mas pra adiantar, assim, em termos de beleza interna, do painel interno do carro. Não sei se tem um painel do carro, né? Mas enfim. Do painel do carro. O R-Factor 2 tá em segundo lugar. Por enquanto, vamos ver se o Race Room... Nossa! Uh! Menino! Mas, muito bonito, cara, esse jogo. Muito bonito mesmo. Tá muito bonito, cara. Sério mesmo. Essa pista aqui é de Adelaide. Eu não sei se ela é a original do jogo. Eu ia falar da ASI, mas não é mais a ASI. É o Aresúdio 397. Vamos falar se ela... Não é a original do R-Factor 2. Não sei. Que bonita. Assim, você vê que ela é um pouco antiga já. Ela tem toda a beleza, malevolência e simpatia da pista original do R-Factor 2. Inclusive, dos shaders, etc. Mas ela é bonita. As texturas são muito chapadas. Você vê que não tem relevo nas gramas, nada. Então, isso me faz crer que ela seja um pouco mais antiga do que... Do que eu gostaria, mas ela tá muito bonita. Não é a convertida do automobilista, viu? Antes que eu venha falar. É a original mesmo, tá? Eu peguei na... Na... Como chama lá? Steam. Oficina em português, mas esqueci o nome em inglês. Ai, caramba! Desculpa aí, viu? Cagadinhas. Cara, é só pra testar, tá? Não tem nada, não é nada a sério. Não levem a sério as minhas pilotagens aqui. Por que elas não são pra isso? Vamos lá. Bonitinho. Bonitinho. Muito legal, cara. Não tem dano nenhum. Dá pra olhar na asa se tem dano, se não tem. Vamos abrir. Uh, meu Deus do céu! Viajei aqui, esqueci. Onde que era a curva? Ai, Deus. Só a derrota, só a derrota. Essa volta tá lamentável. Acontece, né? Acontece. Comigo acontece mais vezes, mas acontece. Bonitinho. Por que tem gente na minha traseira já? Um pequeno cortezinho ali, mas... É válido, tá valendo. Uma volta, vamos fazer bonitinha ela. Vamos deixar a última impressão aqui. Bem impressionável. Gosto de circuito de rua, cara. Pera não ter muitos por aí. Não sei se tem algum que é algum legal pro acento Corsa. Talvez tenha Macau. Não é Macau? Mas você vê que Macau não gosta muito. Eu acho meio esquisito. Eu gosto desses circuitos meio... Mais estilo americano, assim, com curvas a 45 graus. Você vê que é dentro da cidade mesmo. Tá, tudo bem. Macau é bem dentro da cidade. Ai! Enfim, foi isso que eu quis dizer. Quarteirões. Cidades que tem quarteirões. Macau não tem quarteirão, cara? Porra, uns túneis malucos lá. Enfim, senhores. O Rift no Infector 2 está funcionando muito lindamente. Relativamente fácil de configurar depois que eu percebi a lambancinha ali. Enfim, vai dar pra fazer videozinhos tranquilos também. Espero que esteja gravando o gameplay. É isso aí. Vamos cruzar a linha de chegada. Não tem bandeira quadriculada no canto da tela? Cadê? Tá lá em cima, será? Tá lá. É isso aí, senhores. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau.